E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal MClash! Molecada, é o seguinte, início de temporada, temporada nova, vamos arrebentar a boca do balão agora. Vou ser sincero que essa temporada eu achei um tanto quanto me churuca, por causa da questão... Não vai ter uma arena nova e sim o retorno da arena que a gente sempre jogou. Não tem carta nova também, o bust vai ser dado na domadora, uma carta que pra mim não cheira nem fede. Tipo assim, não tô dizendo que ela não é boa, tô dizendo que eu não curto, eu não vou nem usar esse bust praticamente. Se eu for usar é pra trazer algum deck pra vocês, mas eu duvido muito também. Mas de qualquer forma, hoje a gente vai tá fazendo o desafio aqui da domadora, 2v2. Eu vou jogar com pessoas aleatórias mesmo, tá? Infelizmente eu não vou poder tá jogando, narrando, então eu vou colocar uma música externa aí. Eu vou gravar as 3 últimas batalhas ou as 2 últimas batalhas, acho que as 2 últimas batalhas pra não tomar tanto tempo, tá? Eu vou jogar com a Ice Ball mesmo, esse deck aqui, porque tem o Tornado, tem a Tesla, tem o Mago de Gelo, tem o Foguete. Então se você usar essas cartas, essas 4 cartas que eu mencionei bem, separa todas as domadoras ali tranquilamente, tá? Seguinte, como vocês podem ver, M Clash tá sem o Royal Pass dessa temporada. Se alguém aí quiser ajudar eu nessa questão, quiser presentear com o Royal Pass ou algo do tipo, a gente se agradece muitíssimo. Inclusive, se der certo de alguém, eu vou fazer o seguinte galera, pra não ficar só vocês dão e eu não dou nada em troca. Se eu for presenteado com o Royal Pass nessa temporada, eu vou mandar o meu link pra pessoa e a pessoa vai me ter como amigo dentro do Clash Royale, tá? É uma forma que eu tenho de, vamos dizer, recompensar aí pelo presente. A pessoa ter eu como amigo na lista de amigos mesmo ali do Clash Royale, não no Facebook, mas na lista mesmo, tá? Eu sei que é pouco, eu queria que fosse o contrário galera, ao invés de eu ter que pedir ajuda pra vocês pra comprar o Royal Pass, eu gostaria de eu dar o Royal Pass. Eu ceder o Royal Pass, se um dia o canal for grande, eu quero sortear o Royal Pass entre os inscritos, eu quero fazer torneio valendo o Royal Pass, mas hoje infelizmente eu não posso fazer isso. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, com a generosidade de vocês, aqueles que quiserem e puderem, é claro, tá? E se a gente não conseguir também não tem importância galera, a gente segue a temporada sem o Royal Pass mesmo, e não dá nada não, a gente vai sem o Royal, beleza? Então é isso aí, eu vou deixar vocês com as partidas, como eu disse eu não vou poder estar narrando, tá? Então eu vou fazer um corte aqui, aí eu vou colocar as partidas com música externa, as duas últimas eu acho, pra não ficar muito longo. Então eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Aqui um bom deck pra vocês fecharem o desafio, tá? Eu vou fechar com ele. Ah, mas você nem sabe se vai fechar ainda, eu confio galera, eu confio. E o deck é bom contra domador, contra corredor, então eu já sei que vai sair bem. Se eu não fechar, tem a questão, eu vou jogar com jogadores aleatórios, tá? Eu não com amigo, pode ser qualquer um, inclusive pode cair a internet do cara ou a minha. Mas eu confio galera, então vamos lá. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, amanhã, amanhã não, ainda hoje, não, amanhã às 6h30, eu vou postar aí às 6h30. Então fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus, tchau! Eu vou ficando por aqui, fiquem bem. People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a stride We must merely make a stride Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take over Savannah The light has gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when we were young Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming home Savannah Savannah I'll never be alone Savannah Savannah The beauty of the world Savannah I'm coming home Let's go back to when you are up I'll never be alone Savannah Sibana Let's all take more Sibana I'm coming home, Savannah We'll never be in love, Savannah Your lips, they tasted like those cigarettes Staring at the moon, we'd go to bed In my arms, you're safe and sound Without a threat And I can't wait to see what happens next How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in And I don't know any rules Believe us like home And I don't know any rules Believe us like home Your lips, they tasted like those cigarettes Staring at the moon, we'd go to bed In my arms, you're safe and sound Without a threat And I can't wait to see what happens next How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in A little bit high, a little bit low A little bit high, a little bit low A little bit high, a little bit loud And I don't know any road to lead us back home And I don't know any road to lead us back home And if I can